Bom dia, bom dia, bom dia pessoal! Você que está aí no nosso canal, já se inscreveu? Já? Ainda não? Se inscreva aí para você receber as notificações e curte, põe um joinha aí, comenta, faz perguntas, tá? Hoje eu vim mostrar sobre o piqui. Quero caçar, estou aqui caçando piqui. Tem pé que tem muito, mas ainda tão pequeno como esse. Tem outros que já tem... Olha, gente, olha só como é que está o cerrado aqui. Esses aí são os... as árvores do cerrado. A caraíba, essa de cá, ou caraíba, é IP do cerrado, o IP amarelo lá atrás e tem o cega machado, aquele roxinho. Então, vamos procurar piqui comigo? Vocês topam? Olha, onde vocês moram aí, vocês têm essa vantagem, essa benção de ter piqui, porque aqui eu tenho demais, demais mesmo. Olha só como é que está aqui, ó. Esse pé de piqui aqui, ele está lotado, mas ele não está no ponto ainda de cair. Provavelmente lá para o final de setembro, ó. Olha como tem. Gente, que maravilha. E esse aqui, bem baixinho, ó. Você gosta de piqui? Gosta desse fruto? Ele tem um sabor forte. Eu estou aqui procurando hoje, porque o dia amanheceu maravilhoso, nublado. Nós estamos numa época seca. Mas, hoje amanheceu diferente, temperatura baixa, bom mesmo. Olha o gado ali, o pasto está seco. Essa época é meio complicadinha. Olha aqui, ó. Só para vocês terem uma ideia, aquele pé de piqui com os piquis enormes. E esse aqui, ó, com os piquis aqui, as flores caindo ainda. Olha o tanto de flor. Né? Então, gente, vamos ali num pé de piqui que o ano passado, ele deu bastante. Ele começou a cair cedo. Eu estou com esperança de que eu vou encontrar algum piqui por lá. Né? Vamos ver se deu certo. Ei, cumpade! Ei, cumpade! Cumpade não viu, não. Está surdo. Bom, gente. Nós temos o privilégio de ter muito piqui aqui nessa região. Então, nessa época, aqui, quando chega a época que o piqui está caindo, muitas famílias acabam ganhando dinheiro com isso, utilizando como uma fonte de renda. Né? Saem a cata do piqui, igual eu estou fazendo agora. Enchem sacos e sacos. Vendem, né? Complementam a renda. Quando, o ano passado, o saco do piqui, ele estava saindo a 35 reais. Desculpa, a caixa. Aquela caixa de engradado, sabe? Tipo de supermercado. Depois, à medida que a safra vai aumentando, esse preço também vai caindo. Então, de 35, depois passou para 30, 25 e foi diminuindo, sabe? Vamos ver como é que vai ser esse ano. Gente, eu não acredito. Eu acho que tem um ali no chão. Se não foram as araras que derrubaram, porque elas derrubam para comer o carocinho que tem lá dentro. Depois da parte que tem o espinho. Olha. Olha o tamanho desses piquis. Então, o pé que eu queria vir para mostrar para vocês é esse aqui. Mas não é ainda, gente. Não é o piqui caindo naturalmente. Olha aqui. Esse aqui foi derrubado por arara antes do tempo. Olha aqui o que elas fazem. Elas quebram. Essa parte verde quebra esse caroço. Aqui, esses amarelinhos, esse marrom que você está vendo aí, são os espinhos. Aí, elas comem um carocinho, um bago que tem dentro, que é bem gostoso e nutritivo. Então, elas estão por ali. Olha o barulho. Arara! Arara! Então, infelizmente, não foi dessa vez que eu encontrei piqui. Tem um caído aqui no chão, mas também não é da época. Gente, manda um joinha aí. Comenta, pergunta, compartilha. E eu prometo que ainda no final dessa semana ou na outra, eu vou dar outra volta aqui para ver se eu consigo encontrar mais piqui. Encontrar piqui, porque eu ainda não encontrei, né? E mostrar para vocês. A gente vai mostrar durante essa safra do piqui o que a gente costuma fazer. Utilizar o fruto como serve para tanta coisa, gente. Inclusive, para fazer sabão. Vocês sabiam disso? Ó, beijo. Valeu. Obrigada. Segue aí a gente no canal. Se inscreva. Viu? Vai ter muita coisa boa daqui para frente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.